Atualmente eu já tenho um Omnitrix muito forte e apelão, porém eu consigo ficar mais forte ainda. Sim, vocês acreditam nisso? Então hoje eu vou fazer um Omnitrix mais forte. Vou fazer a fusão de dois Omnitrix. Já vou ficar muito poderoso, tipo, muito poderoso mesmo. O Omnitrix que eu quero fazer é o Bill Omnitrix, que precisa de dois Super Omnitrix. Pra fazer o Super Omnitrix eu preciso do recalibrado. E pra fazer o recalibrado eu tenho que fazer o normal. Ou seja, eu vou precisar de muito recurso. Pra conseguir esses recursos eu tenho que derrotar um dragão. Sim, galera, aqui nesse modpack tem um dragão muito poderoso. Então eu já vou em busca desse dragão com o meu alienígena mais rápido de todos. O XLRL8. Além de ser rápido, ele é um pouco forte. Porém na hora de lutar eu não vou usar ele. Já que o dragão é muito poderoso. Eu assumo que eu tô com um pouco de medo. Bem 10, quando criança só quer brincar, mas se precisa de um herói ele resolve essa chama. Bem 10, o relógio que ele usa no pulso muda de forma e faz barulho. Galera, os dragões ficam em cúpulas daquele jeito. Eu já vou virar o rat e vou ver se tem algum por perto. Eu vou explorar lá. Ui, tem um dragãozão já me esperando. Será que o rat dá conta? Cara, eu acho que sim. Vamos lá, vamos lutar contra o dragão. Mano, vai ser a primeira vez que eu luto contra o dragão no mod. Caraca, será que é da hora? Tem a dragão. Ai. Calma. Beleza. E agora... Boa, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ele é forte, mas o rat tá tancando. Ele é forte, mas o rat tá tancando muito, fiote. Eu acho melhor pegar um herói de fogo, porque senão eu vou ficar pegando fogo. Tá na hora de virar herói. Chamas. Agora eu tenho resistência ao fogo. Ou seja, eu não vou pegar fogo. Ah, eu acho que isso daí é claro desde o início, né? Eu sou o chamas. Então agora eu vou lutar com esse dragão sem pegar fogo. Ele tá voando. Não. Não. Ele tá voando. Ele tá indo embora. Ui, tô indo atrás dele. O chama voa também, então tô indo atrás dele. Mas acho que nem vai compensar eu ir atrás dele, mano. É bem real. Ele tá vindo atrás de mim. Ixi, ele chegou. Nossa. Nossa, eu tomei na fuça. Mas eu não pego fogo. Bem GG. Cara, só que eu também não acerto ele. É muito difícil. Eu vou ter que pegar um herói que voa melhor. Ai, fogo, fato. Meu Deus. Um dinossauro me atacou aqui, mano. É uma galinha. Caraca. Derrotei a galinha. Meu Deus. Tá, o dragão tá lá em cima ainda. Ele vai descer uma hora. Uma hora ele vai descer. Ele vai descer. Eu vou arrebentar o genormossauro. O genormossauro, galera. O problema é que ele não desce. Então tá muito difícil lutar contra esse dragão. Desceu, tá apanhando. Ah, matei. Caraca, eu ganhei de um dragão, moleque. Nossa, eu derrotei um dragão. O enormossauro é muito forte. Eu não sabia que o enormossauro era tão forte assim. Meu Deus. Como o dragão foi derrotado, tem esse daqui, cara. Que estranho. Bom, vou explorar lá o que o dragão deixou. Vou explorar como feedback, já que ele é muito forte e rápido. Vamos ver o que tem aqui. Uh, tem esmeralda. Esmeralda eu uso. Eu também. Aqui tem mais ouro e mais esmeralda. GG. E uma armadura. Pega a camiseta do feedback. Que lindo. Mano, tem muito esmeralda aqui, cara. Muito esmeralda, ouro e armadura. Uh, o redstone também é bem útil. E mais redstone. GG, cara. Talvez isso seja o suficiente pra eu conseguir fazer dois Super Omnitrix. Eu vou voltar pra minha casa e vou ver se eu consigo fazer. A história começou com um relógio esquisito. Grudou no pulso dele e vim do lado infinito. Tá parede que eu tava pra ver. Beleza, cheguei aqui na minha casa. Aqui eu já posso entrar normal. Oi, eu de casa. Cheguei. É, eu moro sozinho. Bom, vamos ver se aqui no meu baú tem alguma coisinha também. Mas eu acho que não tem nada. Vamos ver quantos relógios eu consigo fazer. Só um ao total. Hum, eu precisaria de dois. Tá, já fiz um Omnitrix normal. Já fiz um recalibrado. Agora já fiz também o Super Omnitrix. Pra fazer outro relógio, tá faltando apenas três barras de ouro. Porém, eu tenho muitas pepitas. Então é só eu fazer isso daqui que eu consigo quatro barras de ouro. Com essas barras de ouro, eu consigo fazer outro relógio. Aí eu faço esse Omnitrix. Fiz um Omnitrix recalibrado. E fiz o Super Omnitrix. Agora se eu juntar o Super Omnitrix com esse Super Omnitrix, eu faço o Bio Omnitrix. Ou seja, agora eu tenho o relógio de fusão. Mas antes de tudo eu vou guardar o meu relógio do Omniverse, já que ele é muito forte e tem muitas alienígenas. Eu fiz uma passagem secreta, já que tá tendo roubos aqui na vila, pra ninguém me roubar. Então eu quebro aqui essa crafting table e desço aqui pra baixo. Aí aqui tem um lugar que eu vou guardar todos os meus relógios. Agora que eu já guardei esse, eu posso usar isso daqui. Pronto, eu tô com o Bio Omnitrix. Ou seja, o relógio das fusões. Aqui vai ser o lugar que eu quero guardar todos os meus Omnitrix. Pra quem não sabe, um dos meus objetivos é fazer todos os Omnitrix. E aqui nesse mod tem muitos Omnitrix. Não falo muitos, são muitos mesmo. Mas agora chegou a hora de eu testar o meu Bio Omnitrix. O Omnitrix das fusões. Aqui tem uns heróis bem tenebrosos. Tipo o Atômico X. Só não vou virar aqui porque senão eu vou explodir minha casa, pera aí. Se liga no Atômico X. Toma. Caraca, já chega explodindo tudo indo pra cima. Pra quem não sabe, o Atômico X é a junção dos dois heróis mais fortes do Ben 10. O Atômico, que mexe com partículas e átomos. É, eu acho que já fala pelo nome dele. E o Alien X, o herói mais poderoso do Ben 10. Porque ele é uma entidade cósmica. Ele é um ser onipotente. Então o Atômico X é a fusão mais forte que eu posso ter. Mas esse relógio também tem esse daqui, que é o Crash Joker. O Glutão Gigante, que é o Glutão com o Gigante. Se liga. Olha isso, mano, essa fusão. Ela é muito hilária. E ela é muito forte também. E o Gosmonormossauro, que é o Gosmonormossauro. Nossa, caraca, que bizarro, mano. Caraca. Será que é forte? Toma, Creeper. Nossa, é hit aqui no Creeper. Tem o Quatro Braços do Enormossauro, que é um dos mais fortes também. É uma das fusões muito zica. E muito mais. Tem muito. Nossa, o Diamante Lobo, galera. É muito forte esse Omnitrix. Pra quem não sabe, esse daqui é o Omnitrix do Ben 10.000. O Ben 10 adulto. Quando ele domina o Omnitrix. Mano, e tipo, é muito da hora. Olha o tanto de fusão que tem aqui. E é só fusão muito poderosa. Tipo, muito poderosa mesmo. Eu acho que com essa fusão aqui, eu sou um dos mais poderosos. Sério, tipo, muito forte mesmo. Meu Deus, tem um dragão aqui. Eu vou ter que derrotar o dragão antes que ele destrói a vila. Nossa, eu vou ter que derrotar. Vem, 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 dragão. Antes que ele destrói a vila. Tá, agora é uma luta pra proteger. Tá, tô derrotando aqui o dragão. Esse dragão não pode soltar poder aqui. Tá, tô acertando muito poder nele. Nossa. Beleza. Tá uma batalha aqui contra o dragão de poder. Uh, derrotei. Como eu falei, eu tô muito forte. Porém, tem mais alguma coisinha que eu quero fazer. É isso, eu vou ter que olhar a casa dos meus amigos. Galera, eu não tô roubando. Eu tô pegando emprestado, tá? Amigos, amigos. Vocês conseguem me levar um pouquinho de pepita de ouro? Eu posso pegar aquelas que tava lá com o Rhinos? Pode, pode. Eu devolvo, eu devolvo. É que tipo, ai meu Deus. É que eu preciso fazer só um Omnitrix aqui, tá ligado? Pode, confio em você. Ah, beleza. Valeu. Só tá faltando agora um ouro. Com mais um ouro, eu consigo. Ah, eu vou ver se o Volte tem. Brigadão aí, galera. Tá, agora eu preciso só de apenas uma barra de ouro. Nossa, olha o feedback com acelerado, que insano. Eu vou atrás dessa uma barra de ouro. Bom, custa nada olhar aqui, né? Ah, não tem. Só me iludir. Agora eu vou subir lá em cima. Deve ter algo. Tá, tô subindo aqui em cima porque talvez pode ter alguma coisa. Nunca vi uma ilha aérea. Vamos ver que aqui tem um baú e... Ah, sério? Eu não tenho ouro, velho. Poxa, cara, que tristeza. Mas tem algo que pode ter. Tá bem na minha frente. Bom, bora lá explorar. Já vou entrar ali pelo último andar mesmo. Só pra ver se tem ouro. Beleza, tô aqui já. Ah, vamos ver e... Puts, já foi explorado aqui. Só que aqui do lado tem um negócio aqui, mano. Nem sei qual é o nome disso, mas deve ter ouro. Não tô usando o contratempo, velho. E eu já não vou perder tempo e cair direto aqui. Vamos ver. Uh, tem duas pepitas. Aqui tem nada. Ah, o contratempo, velho. Nossa, tem muitas pepitas de ouro dopado aqui, velho. Calma lá, mano. Eu falei errado, é dropado. E tem muitas no baú também, meu Deus. Não consigo fazer minha moeda de troca. Obrigado pelo Omnitrix. Cara, será que me roubaram? Nossa, sério? Calma. Ih, me roubaram. Nossa, galera. Serinho. Cara, agora eu fiquei mega triste. Era meu Omnitrix favorito. Nossa. Eu preciso fazer outra base secreta. Deixa eu fazer aqui então meu Omnitrix, que eu vou ter que usar como troca. Beleza. E fiz aqui o Omnitrix. Ah, o Valt tá aqui. E aí, Valt? Ô, Valt. Me roubaram, mano. Hã? Roubaram o meu Omnitrix favorito. Pera, roubaram o qual? O Omniverse. Ah, o Omniverse. Pera, como assim roubaram ele? É, eu deixei aqui guardado na minha casa e não tá mais. Mano, cara, olha só. Não fui eu. Tá bom. Eu vendei aqui pela vila, porém eu não vi nada suspeito. Tá, você troca comigo o Omnitrix pela loja? Ah, esse aqui? A loja? Aham. Cara, que loja você vai me oferecer? Ah, o principal. Você precisa dele pra construir todos? Ah, então... Não vale muito justo, porém pode ser. Como não? A loja é mais fácil de fazer do que ele. É. Porque eu tô com um sobrando. Ah, então toma aqui, ó. Cadê? Toma. Valeu. Aí, peguei a loja, moleque. Ai, meu Deus! Caraca, Gabidão. Tem como pegar ela de volta? Tem. Cara, eu vou colocar ela em um lugar melhor. Vem aqui. Pra onde? Um lugar que tem espaço. Será que por aqui tem espaço? É que no meu caso não tem muito espaço, né, velho? Um pouco apertado. Eu botei essa lá, nesse canto aí mesmo. Eu vou quebrar aqui essas coisinhas e vou colocar aqui. Ó, vou colocar bem aqui, ó. Opa. E aí, Gabs? Aí, todo mundo vai poder usar agora a minha loja. Você tem uma loja, mano? É, todo mundo pode usar. Eu não sei como funciona bem ainda. Cara, eu também não sei como funciona. Tem alguém usando já? É, o Valt. Eu não tô usando, né? Ô, Gabs. Roubaram o meu relógio favorito, mano. Como assim? Cara, eu deixei guardado aqui na minha casa o Omnitrix, o Omniverse e roubaram. E eu queria só usar ele. Eu só fiz isso daqui pra testar hoje. Cara, o pior é que eu não tenho nenhum Omniverse aqui, velho. Tipo, eu tenho cinco Omnitrix, velho. Nossa, agora eu só tenho um, velho. Que tristeza. Que triste, mano. Mano, pior que nem eu tenho, velho. Se não te dava, real. Não, tá bom, mano. Depois eu vou lá fazer outro, velho. É, mas você liga no meu novo Omnitrix. Deixa eu ver, qual é isso? Ele é um Omnitrix supremo, velho. Deixa eu ver. Eita. Obrigado aí por me atacar de braça, mano. Toma cuidado aí, Gabs. Bom, é o Omnitrix do Ben 10.000, velho. Ah, eu tô usando o do Ben 10.000 também, sabia? Tô transformado aqui. É, o dele não mostra. Só que olha esse aqui. O que eu tô é o do Ben 10.000. Só que é o do Ben 10.000 com fusão, tá ligado? Então, o meu é o literalmente que não mostra nada. Se liga, entendeu? Entendi, mano. Vou virar o quatro braços. Tô no quatro braços agora. É, massa esse daí do Ben 10.000. Não aparece. Então, é muito louco isso aqui, velho. É, eu gostei. Cara, mas eu prefiro o Omnitrix assim, tá ligado? Tipo, que mostra os alienígenas. Eu, sei lá, não curto muito o que não mostra, não. Entendi, entendi. Bom, eu tenho outro Omnitrix aqui também. Se liga nesse. O quê? Ah, cara... Caraca, Gabs, mas você tá com muito Omnitrix, mano. O que você tá fazendo pra conseguir tantos? Então, cara, eu tô farmando, né, velho? Ah, entendi, então. Tô farmando só, né? Tô com cinco Omnitrix no total, mano. Caraca, GG. E você, Valt? Mano, eu tô só com dois. Dois? Ah, o que eu te dei, você pode evoluir ele. Ah, real, mano. Ele serve pra evolução de todos. Então, é bem GG. Cara, eu vou sair que eu preciso fazer mais Omnitrix, fechou? Fechou. É nóis, então. Tamo junto. Obrigado aí pela ajuda, Valt. Tamo junto, Gabs. Valeu. Cara, sabe o esquisito isso? Meus Omnitrix sumindo e... Eu vou ter que investigar isso e é agora que eu vou investigar. Tipo, agora eu tenho um plano. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma